Quando você colocar os seus pezinhos nesta loja Delano, que nasceu na Avenida Rebouças 2492, você vai dizer, puxa vida, eu vejo nas revistas de decoração, agora estou vendo pessoalmente, é isso que acontece, né? É isso aí, com o menor preço, você não pode perder. Hoje a Delano, com todos os lançamentos nesta loja, que é a maior loja da América Latina, com o menor preço. O preço à vista em seis vezes que nós temos. Cozinha, dormitório, banheiro, área de serviço, mármores, granito, decoração, cuba, torneira, o que você precisar, a Delano vai te oferecer. Inclusive, se você comprar o granito conosco, porque nós temos uma almoraria própria, 20% de desconto no granito. E tem peças lindíssimas, você pode embutir o freezer, a geladeira, tem o fogão também, o forno Delano, tudo. Tudo Delano, coifa Delano, fogão, forno, o que você precisar, torneiras Delano. Ah, eu quero mostrar, eu quero mostrar essa torneira, olha só, não é uma praticidade você ter? É Delano, então você faz a sua cozinha aqui, com a Delano, você já pode comprar tudo. Com o menor preço, garantimos o menor preço, você não pode perder. É só trazer as medidas que nós vamos lhe fazer um projeto sem compromisso. Provando que nós temos o menor preço, esse dormitório, do jeito que você está vendo, inclusive, Jani, com essa bancada aqui. Demais isso aqui, né Delano? Com essa mesa de apoio e a bancada, do jeitinho que ele está aí, seis parcelas de R$ 415,00. Aqui na Avenida Rebouças, R$ 2.492,00, de novo, Avenida Rebouças, R$ 2.492,00. O telefone é 3082-0606. Adelino, parabéns, viu? Obrigado, corre aqui.